aqui é um vídeo com um dedeiramente o Rui vai ser um vídeo de Brawl Stars e vamos jogar com um batuplo, vou de Leon, vais ver no que dá mudei de intro e agora já não pus música já vou um pouco alagado olha, Rui, eu não sei porque eu estou falando como é Daniel ai ai eu vou ficar com o lado olha, é normal mano, eu vou morrer, estás a pesar eu vou morrer, não? não Jesus mano, Jesus nós somos a dupla que está pior acho que não, é o nível de Power Cups estamos quase igual àquele Spike ali estamos literalmente igual porque ele tem 4 o companheiro de equipa tem 0 eu vou ficar com o tosse eu vou ficar com o tosse cuidado não vamos só, ficamos ali na segunda, não dá mal subimos papéis daí devemos fazer dupla de míticos, só não mudar de Brawl é bem mudar vai de Spike, dupla de lândalhos só que eu não mudelei ó vou de corpo é, o Spike é o lândalho mais lento dos 3 é, o Spike é o lândalho mais lento dos 3 é bem é, mano, aquela dupla estamos a ter cuidado, mano com aquela dupla temos de ter cuidado um bocado e estou aqui mas está mais fininho eu estava a dizer que tínhamos de ter cuidado por uma razão que era são dois de perto se chegassem para o final nós não somos assim tão bons de perto temos pouca vida logo tem um belezadeiro e isso vai para fora da safe pool, é bem? não é tão? olha o Poco o Poco é outra vez não, não é o Poco é um belezadeiro tem um belezadeiro tem um belezadeiro tem um belezadeiro mano, não é belezade agora está sozinha vai, vai mexe, mexe mano vai, vai tinha muito mais portas a minha vida muito pouca estamos em segundo pessoal nada mal é uma outra partida acho que estava na hora de ficarmos em primeiro eu gostava de ter o tic mas não é por ele ser bom não é isso nada mais só bater o tic porque quer dizer que sete mil quatro mil troféus o meu amigo da mnd tem seis mil quase sete mil troféus ele joga muito eu estava bem triste porque eu e outro moço quando tínhamos dois mil troféus nós ganhámos lendários o meu corpo comprei o leon vai ser a última partida que gravo provavelmente não vai ser a última que vou jogar mas que gravo assim não é? não é? não é? não é? não é? não é? o que a física estava parado. A lua na linha baixa. A lua na linha baixa é aqui embaixo. A lua na linha baixa. 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 Vamos lá. E esse vídeo. Tchau.